Calma aí, amigo Já vi de tudo, mas essa daí no final Já vi de tudo, viu, nego Mas essa eu nunca vi não, viu, mano Você é doido, mano Você é doido, mano Tem gente que reclama ainda da vida Você é louco, velho Aí, ó Aí, pensa que é fácil